Já estão em Manaus a primeira turbina e o primeiro gerador a gás natural que serão instalados na termoelétrica Mauá 3. Os equipamentos foram adquiridos nos Estados Unidos. A mega usina deve ficar pronta até o segundo semestre de 2015. A chegada do equipamento é um marco nas obras da mega usina. Unidos a equipamentos auxiliares, a turbina e o gerador são as peças mais importantes da obra. E vai iniciar a fase agora de montagem eletromecânica da termoelétrica e previsão para a partida e geração de energia das primeiras máquinas no início do segundo semestre de 2014. A mega usina promete ser mais eficiente e menos poluente, graças ao chamado ciclo combinado. Fechar o ciclo é pegar esse calor que sai nas turbinas e colocar lá um sistema que pega o calor, aquece a água e faz aí gerar uma turbina a vapor. Uma caldeira que gera a turbina a vapor. Com as duas consumindo o gás natural, só se coloca mais uma sem nenhum gás a mais, utilizando o calor das duas, por isso se chama ciclo combinado. Ao todo, são três turbinas e três geradores para serem instalados na termoelétrica Mauá 3. A primeira usina entra em funcionamento em julho do ano que vem e a previsão é que até agosto de 2015 todas já estejam funcionando. Manaus hoje tem em média mil megawatts e aqui nós temos 187 megawatts. Serão duas unidades iguais a essa e uma terceira unidade que entra em operação no ano que vem de 208 megawatts, um pouco maior ainda que essas duas. Tchau. 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 Tchau.